Atenção a batalha entre os árvores filha da puta! Vem em si, certo? Se tivesse aqui no meio sem aquele... Vem, vamos pra pra trás aí. Muita atenção, El. Tô muito em cima. Vem, Apolo, volta pra cá, Mineiro, Pedro! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ae, Mega Lalala, Mega Lalala. Vai Mega Lalala. Mega Lalala. Pode ir pra aguardar um começo. 30 segundos, atenção na batalha. Quem que é batalha boa grito que? TUNK! Vai ser mais! Vai, bicho! Ae, dá uma atenção, família. Vem assim, ó. Uou! 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 Pra cada mina e pra cada leque Deixou a batalha pra comprar um corote Isso que é amor ao rap Que falta de compromisso Mas se fosse W.O. seria mais difícil Não queria falar de sorte Mas esse Jesus tava ali conversando com a morte Falou que cê num Érica É, Érica Bado falei Não quero essa Érica Fica com essa Érica pra tu Não quero aqui comigo E aqui, mano, cê não é meu inimigo Só que aí no momento Falei que é pra você, Deus Ele falou Só se for de mau exemplo E eu já ganho veloz Não vai nem pro céu nem pro inferno Essa sim merece pro purgatório Uou! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Malone, cê vai pro purgatório Só que mano eu faço um freestyle traiçoeiro Sabe que pra mim você não é MC Cabreiro Falou do corote, eu bebo o dia inteiro Só que eu fui comprar e não foi pro seu dinheiro Na vida, na tranquilidade, eu mando rima nas batidas Eu mando um salvo pros meus amigos cachaceiros Porque comparado a você, eles é verdadeiro Você me entendeu meu modo, um verso que é prudente Melhor não voltar pra batalhar com o incompetente Pô, quero tipo um MC no meu nível Pra você parar de fazer um versinho previsível Você até conversou com a morte Só que você nunca vai representar a favela Sabe que agora é meu modo, você é sequela Eu também conversei com a morte, só que a arte mata ela O barulho é pra um só e com bondade Atenção na votação, barulho quem gostou das rimas do gordão O 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 barulho quem gostou das rimas do gordão Gordão ganhou no ataque, mas parça, nada, está abertinho, eu já vi os babelho acontecendo assim, aqui ó, veio aqui ó. Nossa, aquele dia lá foi foda, hein, lembra aquele dia lá? Ae, atenção na batalha, quem que é batalha voa, grita o quê? SIGUE! Dá pra ser mais alto, vamos gritar com vontade. Quem que é batalha voa, grita o quê? SANGUE! Mata ele também! Eita! Boa, boa, mulher! Mata ele, mata ele, mata ele! Eu mato ele, se a sangue frio, eu faço freeside. Sabe que agora não vai passar um detalhe, papo de corote, não passa um detalhe, vá para o cantinho, sua rima nada vale. É tipo assim, meu truta, sabe que eu vou rimando aqui nessa disputa, mantendo a minha conduta, firme e forte na luta. Eu não sei qual que é da fita, não sei se você vai dar multa, só que eu fiz uma rima imutável, imudável, sabe que eu sou bem mais saudável, e o seu estado hoje fica lamentável. Sabe que eu te mato entre a plataforma e o vão, MCs vem e vão, só que você é daqueles fracos que vem e vão. Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela! Vale os discórdicos, porque ela tá rimado, mano, mó feio isso, sem maldade. Não foi com meu dinheiro, realmente só canalho, não foi com meu dinheiro, mas você arrastou foi a minha batalha, só que eu faço barulho, arrastou, chegou aqui, falou que arrastou com orgulho, só que aí, mano aí, no caminho, é corote, você vai perder, tu barrigudinho, hoje aqui, não tem desculpa, fala de bebida, pode pá, essa aqui é aquela MC só que atua bi atua, só aquela que não serve, você é a cisca, atua bi atua, eu não sou bobo, só que só a maior frustração é não ter passado no teste da Globo. Abre a mala dessa música, barulho pra um só e com vontade, ou uma ação, e ae alma, tem que dar um nome, barulho, quem gostou das irmãs da Erika, barulho, quem gostou das postos renovando em sua palesses da Globo. E a curma é um é um é um é um é um é umaminute,